Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é RappiariGridor falando e estamos começando mais um gameplay de Zelda Ocarina of Time. No vídeo anterior, eu fiquei de matar o boss dessa... do templo da floresta e aqui estamos nós indo matar o boss. Eu tive que parar de gravar vídeo naquele dia que eu ia matar o boss, porque chegou uma visita aqui e aí eu fiquei conversando com a visita e não jogando. Bom, aqui estamos nós de novo na mesma parte onde eu estava. Uma coisa que eu esqueci de explicar para vocês, aqui apertando Start. Está vendo esse pequeno símbolo aqui em cima, de uma escultula? Isso quer dizer que você já pegou todas as escultulas dessa dungeon. Eu, por exemplo, peguei todas as escultulas dessa dungeon. Estou com 22 escultulas agora. Então vamos entrar aqui no boss. E vamos começar o pequeno desafio. Bom, aqui está mais ou menos um resumo do que vai acontecer. Vocês estão vendo que os quadros são todos iguais. E eles vão ser importantes para a nossa luta, porque o chefe vai vir desse quadro. Para começar a luta é só entrar e depois voltar. Porque quando você estiver tentando voltar, ele vai fechar o caminho e vai começar a luta. Olha aí, Ganodorf. Grande Ganodorf. O mau espírito de Ganodorf, sei lá. De Phantom Ganon, sei lá o que isso quer dizer. Fantasma de Ganon. Bom, olha que flecha preparado. De um lado está vindo, do outro lado também. Ah, esse aí é o verdadeiro. Pronto. É só dar uma flechada quando ele estiver vindo aqui. É só uma, tá? Se vocês saberem. Eu não me lembro se tem alguma diferença entre os dois. Só sei que... Ahn... Bom... Só sei que um é falso e o outro é verdadeiro. Preciso descobrir qual é a diferença. É, eu acho que esse aqui, sei lá. Eu consegui notar uma certa diferença, eu acho que no rosto deles agora. Bom, espada preparada. Escudo também. Nem adianta rebater essa primeira que ele lança. Porque agora vocês vão ter que rebater. E essas primeiras que ele lança, vocês simplesmente não vão conseguir mandar nele de novo. O que vocês podem fazer para rebater com mais segurança? Quando ele lançar, vocês veem aqui um pouquinho para o lado. Que se vocês errarem, ao invés de vocês tomarem dando com a bolinha. Vocês vão... Desviar delas, né? Aqui ele fica parado. Agora já dá para fazer o negócio. Aí, ó. Eu errei. Mas em vez de me acertar... Vamos ver se eu consigo acertar sim. Vai ser legal. Droga. Vou tentar acertar sim. Consegui, mas... Não teve mudança nenhuma. Aqui flecha não funciona, tá? Ele defende. Defender funciona. Dá o golpe giratório também funciona, mas... Deixa a bolinha mais rápida e é bem provável que você tome um dano. Tá, vamos começar aqui de um jeito mais sério agora. Opa! Beleza. Oxi! Beleza. Não, volta para ele. Aqui, bem perto. Vamos ver se acontece isso de novo. Aê, beleza. Gostei desse bem perto acertar ele. Vamos lá, lança de novo aqui. Opa! Que pena. Quando eu não estava fazendo o vídeo, eu acertei esse cara. Acho que... Matei rapidinho esse cara. Agora que eu estou fazendo o vídeo... Estou tomando cada uma na cara. Um pouquinho para o lado. Lança. Um pouquinho para o lado. Lança. Um pouquinho para o lado. Opa! Estou falando? Calma lá. Opa! Tá, vamos fazer só com o giratório. Eu estou... Estou com preguiça. Ah! Quase! O balinha fica rápido. Isso aí é da hora. Vem, pô! Ah! Que merda! Errei o giratório agora. Mas beleza. Uma coisa que eu esqueci do vídeo anterior é que eu tinha leite. Eu podia ter recuperado meus corações sem precisar do... Opa! É, eu estou muito distraído. Chega! Beleza. Eu vou matar ele agora. Calma lá. Pronto. Agora vamos ver se eu mato esse cara. Beleza. Falei que era porque eu estava distraído. Ficou um tempinho sem falar nada. Deu certo. E aí. E aí. E aí, garoto. Você foi muito bem. Parece que está ganhando uma leve habilidade. Mas você só derrotou o meu fantasma. Quando lutar comigo não será tão fácil assim. É, espero que eu não... Então se eu estiver distraído vai ser pior ainda. Porque a criação inútil foi aquele fantasma. Eu vou baní-lo para a fenda entre as dimensões. Legal. Porque eu não matou a sua logo de uma vez. Pronto. Cadê o coraçãozinho? Ah, eu não estou com 10 corações. Ah, não. Estou sim. Estou com 10 corações agora. Eu pensava que... Estava me lembrando do meu... Da quantidade de corações que eu tinha. No jogo que eu joguei. Sem estar gravando o vídeo. E agora vamos para uma pequena cutscene. Eu sei lá como pode chamar isso. A gente acabou o templo da floresta. E a gente é transportado... Quer dizer, a gente acabou um templo. E a gente é transportado para esse lugar aí. Que eu não me lembro o nome. Acabou de aparecer na tela. Mas eu não me lembro o nome. Agora a história da Sária. A sábia do templo da floresta. Ela sempre acreditou no Link. Aí eu diria que é mais ou menos a cena que... Que decepciona um monte de gente. Que pensava que o Link ia ficar com essa menina. E aí... Ela fala que... Estavam destinados a não viver no mesmo mundo. Fazer o que? Tá, né? Aí ganhamos o medalhão da floresta. Acorda como uma sábia e aumenta seu poder. Aonde que aumentou o meu poder? Que eu não percebo, cara. Aí... Sária sempre será sua amiga. Sua amiga. Que decepção, né? Aí ferrou. Aí fala... Ah, vou ter que ficar com aquela cara de peixe mesmo. Tá brincando. Pra quem não lembra, a princesa Ruto, tá? Cadê? Isso é o que dá botar o focinho onde não é chamado. Beleza. O broto da Great Deku Tree. A maldição foi quebrada por ele pela Sária e ele pode nascer de novo. Legal. E agora ele vai contar uma história pro Link. Não sei porquê. Aí ele fala dos... Dos coquires. Também nenhum coquire reconheceu ele, porque... Ele tá crescido. Sete anos se passaram. E as crianças coquires não crescem. Porém, o Link, ele cresce. Aí ele cresce porque é um Ilian, claro. Porque ele não é um coquire. Eu não sei se os coquires são ilhas, mano. Eu acho que a floresta coquire tá dentro de... De Iruly. Porque quem nasce em Iruly é Ilian, mas não sei porquê isso. Aí mostra... Aí fala sobre a história do... De como o Link foi parar dentro da floresta coquire. Que a mãe dele tava fugindo da guerra. E deixou uma criança dentro da floresta. E a Ivory anciã lá resolve cuidar dele. Se vocês quiserem ler aí, vocês podem ir pausando o vídeo, sabe? Eu sei que eu deixei por algum milésimo de segundo a frase inteira na tela. Então vocês tentem acertar esse milésimo de segundo. Pra poder apertar a pausa e ler o que eu deixei de não ler. Uma coisa que aconteceu bastante... Aconteceu bastante não. Eu tava pesquisando sobre a história do Zelda, é claro, né? Porque eu me interesso por esse jogo. E o... Os sites meio que mostram teorias diferentes. Então quando você lê essas teorias, você meio que fica pensando sobre si mesmo. Caramba, eu não sei nada da história. Não é possível. Porque tem umas coisas que eles falam que é de um jeito. E no outro eles falam sobre a mesma coisa, só que é de outro jeito. Aí você não sabe se o que você tava pensando antes é o certo. Mas beleza. Pronto. Aqui, depois de a gente ter feito o templo da floresta, os bichos que tinha aqui dentro da floresta Kokiri, Não estão mais aqui. Agora tá os... Os... Opa! Os moradores daqui mesmo. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas tem como vocês consertarem placas. Aqui. Vamos cortar essa placa. Pronto. Quebrei ela todinha. Vamos pegar isso aqui. Aí vocês chegam aqui na frente... E trocam o Castor de Niná da Zelda. Olha só o que acontece. A placa se refaz, mano. Isso é muito da hora. Eu não sabia dessa. Quando eu queria ler uma placa, eu simplesmente... Quando eu cortava ela sem querer, eu falava... Ih, agora ferrou. Eu não vou mais conseguir ler a placa. Bom, agora a gente tem o Arc Flash. O que a gente pode fazer? Bom, vamos embora, né? Não tem mais nada o que fazer aqui. Claro, agora vocês podem voltar a ser criança. Olha! Épona! Grande Épona. Companheira para sempre. Essa cavalo aqui. Essa égua. Bora! Eu também descobri pesquisando sobre a história que o nome da Epa, né? É o nome da... Da deusa dos cavalos. Acho que é uma coisa assim. Bom, vamos para a vila... Para a vila Cacarico. Para ver se mais alguém daquela família lá foi desenfeitiçada, né? Com as escutulas que eu peguei, né? Sobre o que eu li sobre aquela família quando eu estava pesquisando, é que ela era uma família rica, que foi amaldiçoada por sua ganância. E foram distribuídas essas várias escutulas pelo reino de Iruly. E para desfazer o feitiço delas, tem que pegar todas elas. Porém... Agora eu não tenho mais certeza. Eu pensava que era o Ganodorf que tinha amaldiçoado o Elos. Pelo menos... Era a minha visão. Da coisa. Vou conversar com a... Com a principal aqui da família de novo. Só para ver se era o Ganodorf e se eles foram simplesmente amaldiçoados. Aqui, mais um. Aqui. A maldição foi quebrada. Obrigado. Aqui está só uma recompensa. A Pedra da Agonia. Bom, é isso, né? Essa Pedra da Agonia, infelizmente, para quem não tem um controle, não vai fazer diferença nenhuma. O meu controle, ele tem um... O meu controle que é de Playstation 2, ele vibra, né? Em certas partes. Então, é... Essa Pedra da Agonia, quando você passa por cima de algum buraco, ou perto de alguma coisa que está escondida... O seu controle começa a vibrar. Então, se você tiver... Então, se você não tiver o controle e estiver jogando no teclado, infelizmente, você não vai sentir o seu teclado vibrando, sabe? Olha aí, vamos ver... Bom, ela não falou nada sobre Ganodorf, né? Ah, estou amaldiçoado. Ah, estou amaldiçoado. Fazer o quê? Bom, é isso, né? Ela deu dicas de como pegar as aranhas. E também... De como... Sei lá... Uma coisinha legal que a gente tem agora... É tipo, dar uma de... Homem-Aranha, sabe? A gente tem um long shot... E a gente pode simplesmente... Sair por aqui. O que a gente faz agora, né? Pronto, consegui. Será que dá para ir até ali? Acho que não. É, não dá. Bom, beleza, né? Vamos fazer assim. Ah, foi quase. Será que dali de cima eu consigo? Aquele cara lá dá um coração se a gente consegue subir ali em cima, né? Talvez daqui eu consiga. Vamos ver. É, nenhum bug. Que droga, né? Tentar subir por aqui. Eu acho que por aqui dava para subir. Vamos aqui. Não, não era para mirar. Calma. Aqui atrás. A gente mira aqui em cima do telhadinho. Telhado. Tem que ser um pouquinho para baixo só. Aê. Agora daqui da ponta. A gente mira ali. Pronto, beleza. Agora é só falar com esse cara. E a gente ganha mais um pedaço de coração. Eu acho. Fala comigo, seu filho da mãe. Ei, que bom vê-lo de novo. Vou lidar isto com uma lembrança. Obrigado. Valeu pela lembrança. Vou guardar no meu coração. Vamos ver o que tem por ali por baixo. Segredo por aqui não tem. Tem só aquele buraco doido ali. E agora abriu uma loja, né? Aqui atrás tem uma loja agora. Onde vocês conseguem comprar três tipos de poção, eu acho. É, não dá para comprar os três tipos de poção. Que coisa, né? Eu ouvi dizer que o Bosque Perdido, onde as fadas vivem, é um lugar estranho com muitos aromas misteriosos. Eu gostaria de fazer remédios com algumas das coisas estranhas que eu achasse por lá. Posso não ser capaz de enxergar muito bem, mas meu nariz ainda funciona bem. Hehe. Vamos ver. Eu tenho um inseto aqui. Tá, eu não dou insetos para ela. Que pena. Pega o inseto de volta. Pega o inseto de volta. Pega o inseto de volta. Pronto. Peguei de volta. Acho que ela vem de poção azul. Poção azul é para recuperar tanto magia quanto vida. Ah, não dá para subir aqui em cima. Bom, o que esse cara tem para falar? O moinho quebrou e agora o poço está seco. Provavelmente alguma coisa desse tipo. Ah, vamos aqui. Lembra daquele jogo do Stingling quando o Link era criança? Então. Agora é com arco e flecha. Oh, droga. Pronto. Vamos ver se eu consigo todos. Vamos lá. Consegue todos. Consegue todos. Aê. Só falta mais um. Eu acho. Pronto. Consegui. É isso aí. 40 flechas agora. Tchau. Até mais V. Pô, mais alguma coisa? Antes de ir para o Templo do Fogo? Se eu não me engano, tem alguma coisa para fazer antes de... Posso fazer alguma coisa antes de ir para o Templo do Fogo, né? Bom, vamos falar com a neve para ver o que... Opa. Canção errada. Listan? Falar com o Saria? Não. Falar comigo? Sim. A nuvem sobre a Montanha da Morte é alguma coisa de estranho nela. É. Então ela já me manda para o Templo do Fogo lá direto. Vamos para o... Para o... Para o Templo da... Do Tempo? Porque lá a gente recebe a permissão do Shake de usar de novo o pedestal. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Eu acho. Ah, a gente pode usar o Arc Flash em cima do cavalo, tá? Só você saber. Eu não sei se a minha opção de... De vibrar tá... Tá habilitada. Eu vou dar uma pausa aqui e ver se tá habilitada. É, não estava habilitada. Agora tá. Tá. Vamos indo, vambora, vambora. Aqui, agora esse sim. Esses aqui tomam dano com essa música, não é possível. Exatamente. Eles não tomaram dano, ficaram paralisados, mas tudo bem. Vamos embora. Templo da Luz. Grande Templo da Luz. Não, era pra pular por cima. Aê. Estilo Daiane dos Santos. Aê. Shake. Grande Shake. Esse cara cheio de testosterona aí em cima. Ai, ai. Que droga. Tá, beleza. Um pequeno vídeo de zoação com o Zelda. Olha lá. O Link. Ah, talvez aquele cara cheio de testosterona ali em cima. Talvez ele possa ajudar. Ai, ai. Quem sabe o final do Zelda, eu acho que entendeu o que eu quis dizer. Eu acho que eu ainda não falei sobre o segredo do Shake aqui nesses vídeos. Então eu vou deixar até o final. Pronto. Chegará a hora que você terá que retornar aqui rapidamente. Eu vou ter que ensinar uma canção, tá? Me ensina logo. Prelúdio da Luz. Eu simplesmente chamava de a canção do tempo do tempo. Vamos lá. É por aí essa música. É dorinho. Queria que pudesse ouvir daí. É que eu realmente não achei como fazer o som do jogo aparecer na gravação do vídeo. Beleza. Você aprendeu o Prelúdio da Luz? Ele ficou olhando pra Ucarina. Tipo, nossa, a Ucarina tocou o Prelúdio da Luz. Terá o tempo em suas mãos. Nos veremos de novo. Para de usar da Konut em mim. Isso deve fazer mal pros olhos. Pronto. Soltar. Pequeno momento de tensão. E está aí. Nossa, eu achava isso aí tão da hora, mano. Ainda acho. Mas beleza. E aqui estamos nós de novo como criança. Colocando e tirando a máscara. E eu não vou fazer nada agora como criança. O que que eu... Acho que eu vou voltar a ser adulto e fazer alguma coisa. Vamos ver se mais alguma coisa de útil tem pra fazer por aqui. Bom, o que acontece? Opa, o despertador da minha mãe está tocando. Eu vou lá desligar. Pronto, desliguei. Minha mãe... É... Sai de casa, deixa o despertador ali pra... Tocar, é sacanagem, mas tudo bem. Aqui, Minueto da Floresta. Vamos tocar o Minueto da Floresta. É, eu não lembro. Vou ter que parar e ver de novo. Ah... Pera aí. Beleza. É que eu não mostrei pra que essas músicas servem, né? Agora eu vou mostrar pra que que serve. Vai ao Bosque Pervidido, ok. Elas servem pra se teletransportar. Tinha um mosquito no microfone. Pronto, elas servem pra teletransportar pro... Pra frente do templo, nessas plataformas aqui. Eu tô pensando que eu tô começando a ficar rouco. Isso não é nada bom. Merda. Bom, espero que eu não fique rouco. Bom, vamos ao... Aqui... Ó, quando a gente sai... Esse cara tá ao contrário. Mas a gente pode matar ele assim agora. Vamos lá. Headshot, headshot. Aê! Fechada no joelho. Mas beleza. Ó, ele deixou um hoop. Beleza. Ninguém me atacou? Aqui, ó. Os bichinhos ficaram mansos agora? Ah, tá. Eles devem estar por aqui. Eu continuo achando que eles não fazem curva, tá? Se ele faz curva, ele vai tomar uma... Uma flechadada. Tá, ele não faz curva. Bom, vamos... Ao próximo, né? Vou voltar lá pro templo... Da luz. Opa, eu tô tocando errado. Não é possível. É, eu tô tocando errado essa porcaria. Pronto. Agora eu toquei certo. Templo do tempo, vamos lá. Voltando ao templo do tempo. É nóis aqui. Vamos embora e vamos fazer não sei o que, sinceramente. Eu tô pensando em pegar os fantasmas. Os 10 fantasmas daquele cara lá que... Ele quer... Que a gente capture fantasmas pra ele. Ele dá uma garrafa vazia pra gente. Porém, a gente tem que encontrar todos os fantasmas. Vamos lá, matamos um. Os outros ficam distraídos. O que que eu faço? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de vídeo. Tem 28 minutos. Beleza. Desses 28 minutos, a metade dele foi eu... Fazendo merda aqui, mas beleza. Ah, tá de noite, que droga, não? Ah, agora vibra eu... Andando em cima da epona, né? Vamos lá. Aqui é um dos únicos lugares que a epona entra, mas beleza. Tem também a Fortaleza Gerudo e... Por aí vai. Deserta, ela não entra. Ó, de noite... A Malon... Costuma ficar por ali. E ela canta. Isso é legal. Vamos conversar com ela. É, o senhorinho deve ter sido tentado por Forças do Mal. Realmente. Acho que não deu certo. Se eu não me engano, você toca atrás dela e ela se lembra de você. Tá, vamos tentar de novo. É, não deu certo. É, esquece, mas eu não tenho certeza disso, não. Vou tentar tocar de novo. Tá, não deu certo. Vou cortar sua cabeça. Tá, vamos fazer ficar de dia. Porque aí, pelo menos, eu... Posso fazer o desafio dela. Olha o senhorinho aí. Fazer o quê? Olha aí ela. Muito obrigado por aquele outro dia. Eu nem mesmo perguntei o seu nome ainda. Sério, Rapieri? Foi o que eu pensei. É o Garoto Mágico da Floresta. Isso foi há anos atrás. Você lembra de mim? Lembra? Tinha certeza que era você. Tá, legal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Hum, esse é bom. Muitos obrigado. Isso que é... Sim, vamos lá. Beleza. Vamos tentar bater o recorte dela. Só que com um segundo de... É... A menos. Porque, sinceramente... Você tem que bater o recorte de novo. Pra poder ganhar um coração, se eu não me engano. Então, se você fazer o seu melhor na primeira corrida... Você vai acabar... É... Não conseguindo... É... O coração. Bom, são duas voltas, né? Aí, ó. Agora, vamos lá. Eu tenho que chegar lá em 49 segundos. Beleza. Agora ferrou. Ah, pula. Maldição. Falhei em uma. Ah, agora já era, né? É, eu não quebrei o recorte, mas beleza. Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer o vídeo. Vou fazer de novo. Pra poder... É... Pra poder mostrar pra vocês o que eu ganho, né? Bom, chegando aqui já de novo. Vamos lá. Ah, pena. 50 segundos. Eu tentei fazer 49, mas fazer o que, né? Seu tempo foi 50. Você é, por não ser um grande time. Fazer o que? Vamos pausar de novo. Pra eu tentar fazer 49. Tá. Aí, 48, gente. 48 é bom. Mas depois eu vou ter que fazer mais rápido que isso. Você conseguiu. 48. É o novo recorde da pista. Darei um presente a você para comemorar seu recorde. O presente é um pouco pesado pra lhe dar aqui. Então, eu vou entregá-lo em sua casa. Aposto que não pode esperar para vê-lo. Tá, vamos ter... Eu sei o que que é. Depois eu mostro pra vocês. Mas vamos... Mas já que eu tô aqui, eu vou tentar de novo. Vamos lá. Aí, finalmente. Consegui esse negócio. 47 segundos. Depois de muito tempo, eu consegui, velho. Ah, não consegui nada. Que droga. Fiz à toa. Mas beleza. Mas agora eu tô feliz. Vamos bater nas galinhas. Só de vingança. Pronto. Caramba, mano. Foi muito... Muito tenso. Só fazia 48 segundos o tempo inteiro. Vamos embora desse rancho. Licença. Tô indo embora. Beleza. Tô indo embora. Pronto. Já fui. Agora vamos lá pra Vila Kakari, que é onde tá o meu presente. Depois de mostrar o meu presente, eu tô dando fora desse gameplay e vou começar outro vídeo pra fazer outro capítulo. Bom, vamos lá. Opa. Eu poderia cortar o meu vídeo chegando até lá, né? Seria uma boa. Depois já fazendo tudo isso. Lost Woods. Tá de boa. Eu deveria voltar ali embaixo pra ver se tem mais... Ah, se tem outro vendedor daqueles pra aumentar alguma coisa minha. Mas sei lá, né? Cadê minha casa? Minha casa fica pra lá. Então, lembra que falaram que o presente era muito pesado? O que vocês imaginam que é? Ali era um rancho. O que tem de pesado lá pra eles me darem de presente? Olha isso. Vaquinha, vaquinha do meu coração. Sumiu. Olha isso. Olha o quanto de espaço da casa você tá ocupando, essa vaca doida. Mas beleza. Bom, é isso, gente. Eu vou... Eu vou ficar por aqui. Aqui tem os meus recordes. Bom, até mais. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.